Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, e refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Undes a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A Tua vara e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A Tua vara e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A Tua vara e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.